Vamos agora trazer as informações das vagas de emprego. Vamos saber como está nesta sexta-feira, encerrando a semana. Daiane, temos vagas para hoje na Casa do Trabalhador. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Bastante vagas hoje, tá? No total, 35 ofertas de trabalho ali na Casa do Trabalhador. Hoje, tem vagas para auxiliar de mecânico a diesel, auxiliar de carpinteiro. Tem para camareira de hotel, uma vaga nova. Costureira em geral, vaga para encanador. Aquela vaga que eu citei ontem também, uma vaga que surgiu nova aí. Forneiro para pizzaria, lavador de veículos, marceneiro mecânico de manutenção de caminhão. Também pizzaiolo, repositor em supermercados. Técnico em segurança do trabalho, vendedor de comércio varejista, vendedor de porta-a-porta, vendedor externo e zelador. Lembrando que tem que fazer o agendamento prévio. Todas as vagas são divulgadas diariamente no portal jpnews.com.br. E a Casa do Trabalhador está localizada no centro de Três Lagoas, na rua Doutor Bonito Amé, número 86. Doutor Bonito Amé, número 86. Tchau.